Fala, galera! Professor Anderson Magalhães na área, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Bora lá! Mais uma aulinha agora e vamos falar sobre processos de formação de palavras. Antes de prosseguir, galera, deixe seu like e inscreva-se aqui no canal. É de graça e é conhecimento gratuito pra você, galera. Bora lá falar, então, dos processos de formação de palavras, outros processos de formação de palavras, porque nós já falamos da composição e já falamos também sobre derivação. E agora vamos falar sobre outros processos de formação de palavras. E o primeiro deles, galera, é a onomatopeia. Está ali estruturado pra você. Onomatopeia é a palavra que procura reproduzir sons ou ruídos, galera. Está ali, olha os exemplos. Tic-tac que tenta reproduzir o som do relógio. Zumbir, que é o som de mosca, de insetos. Zum-zum. Cacarejar, que é de galinha, galo. Miá, que é do gatinho fofinho. Ping-pong, bang-bang, né? Bang-bang, pessoal. Lembra do bang-bang? Aqueles filmes de bang-bang, né? Que dá tiro e tudo mais. Então, onomatopeia é um processo de formação de palavras que visa, então, reproduzir sons ou ruídos, beleza? O próximo processo de formação de palavras que nós temos aqui é a abreviação, galera. A abreviação consiste no emprego de parte da palavra pelo seu todo. Pessoal, grava isso. Na abreviação, ocorre uma redução da palavra. Então, na abreviação, ocorre uma redução da palavra inicial. Olha ali, moto. Olha só o exemplo. Moto é a abreviação de motocicleta. Auto é a abreviação de automóvel. Zoo é a abreviação de zoológico. Refri, abreviação de refrigerante. Foto, abreviação de fotografia. Floripa, abreviação de Florianópolis. Niver, abreviação de aniversário. Pelô, abreviação de pelourinho, né? Lipo, abreviação de lipoaspiração. Pneu, abreviação de pneumático. Então, galera, na abreviação nós temos uma redução da palavra. Nós temos uma redução. Redução, abreviação, redução, abreviação, redução. Beleza? Está aí tudo bem estruturado para você. Prosseguindo, pessoal, vamos falar agora da abreviatura. E o que é abreviatura? É a representação de uma palavra por meio de letras ou então de sílaba, galera. Então, abreviatura, galera. Está ali, exemplos. Olha ali, por exemplo, o M é a abreviatura de metro. Então, eu represento a palavra metro pela letra M. Então, se eu estou representando a palavra por uma letrinha, uma letra representando essa palavra, isso é uma abreviatura. Posso colocar ali também uma sílaba. Olha ali, ó. Paz. Ou a letrinha P para representar a palavra página. Isso também é abreviatura. Olha aqui, ó. Fiz. Fiz. É abreviatura de física, galera. Beleza? Então, está aí, ó. Então, a diferença de abreviação para abreviatura. Na abreviação ocorre uma redução da palavra. Na abreviatura você representa a palavra por meio de uma letra ou de uma sílaba, beleza? Olha aí, ó. Caneca do professor Anderson Magalhães. Beleza, galera? Galera, sigla. Vamos falar de sigla agora, pessoal. Sigla é um tipo especial de abreviatura. Ou seja, eu vou representar a palavra por meio de letras. Feita com as letras iniciais. Ou então sílabas. Mas, ó. Iniciais. Sempre iniciais, ó. Letras iniciais ou sílabas iniciais das palavras que compõem a sigla, beleza? Olha os exemplos, ó. ONG é a sigla de organização não governamental. Eu pego a primeira letra de cada uma das palavras. Eu formo ONG. ONG, então. Organização não governamental. Eu pego sempre a primeira letra para formar uma sigla. OAB. Olha ali, OAB. Ordem dos Advogados do Brasil. Pego a letra O, que é inicial. Pego a letra A, que é inicial. Pego a letra B, que é inicial. OAB formando, então, essa sigla. Olha ali, IBGE. IBGE é a sigla de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Olha lá, eu pego sempre a primeira letra. Embratur. Veja que em Embratur, eu pego a primeira sílaba. Olha aqui, ó. Embratur. E aí eu formo, então, a sigla de Embratur. Empresa Brasileira de Turismo. E a NASA, pessoal, veja que a sigla também pode ser de inglês, né? Em outra língua, em uma língua estrangeira. Ó, eu não vou querer aqui pronunciar o inglês, né? National Aeronautic and Space Administration. Pessoal, isso aqui é a Agência Espacial Americana, né, pessoal? Que lança lá os foguetes para o espaço e tudo mais. Então, ó, N-A-S-A. E aí forma NASA. NASA, beleza? Então, como regra geral, então, a sigla, pessoal, você pega ou a primeira letrinha de cada uma das palavras, aí forma a sigla, ou você pode também, como no Embratur, pegar, então, a primeira sílaba, formando a sigla, ok? Então, sigla está aí estruturada para você. Temos algumas regrinhas, pessoal, em sigla. Olha aqui, ó. Siglas, pessoal, formadas por até três letras. São grafadas com letras maiúsculas, ó. RJ, Rio de Janeiro. CBF, Confederação Brasileira de Futebol. ONU, Organização das Nações Unidas. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. CPF, Cadastro de Pessoa Física, beleza? Então, siglas com até três letras, sempre com letra maiúscula na sigla. Pessoal, sigla com mais de três letras. Olha aqui agora, quando a sigla tiver mais de três letras, elas serão grafadas com a inicial maiúscula e as demais letras minúsculas, beleza? INCRA, EMBRATUR, BOVESPA, FUNAI, IBAMA e BOP. Eles têm, pessoal, mais de três letras. Por isso, a primeira, pessoal, a primeira letra maiúscula e as demais letras minúsculas, ok? No entanto, olha o que eu coloco ali. se a sigla formada por mais de três letras você não conseguir pronunciar com uma palavra, então você coloca tudo com maiúsculo, beleza? Tudo com letra maiúscula. A, B, N, T, I, N, S, S, B, N, D, S, C, P, O, R, I, B, G, E, F, G, T, S. Está vendo aí? Então, se a sigla tiver mais de três letras, mas não for uma palavra que você consegue pronunciar a palavra, então você tem que essa sigla vai ser com letras maiúsculas, beleza? E, pessoal, o gênero masculino ou feminino, o gênero da sigla, pessoal, vai ser, então, o mesmo gênero da primeira palavra que acompanha essa sigla, da primeira palavra que compõe essa sigla. Olha lá. O artigo, pessoal, que acompanha a sigla deve ser do mesmo gênero da primeira palavra do nome da instituição. Então, olha só, a Embratel, que é a empresa, a ABL, a Academia Brasileira de Letras, sempre concorda com a primeira palavra, o, masculino, o BNDES, o banco. Por quê? Porque é o banco. A CBF. Por quê? Porque é a Confederação, Confederação Brasileira de Futebol. Então, o artigo da sigla, como regra geral, geral, regra geral, você sempre vai concordar com a primeira palavra. Se a palavra inicial for feminina, artigo A, indicando o feminino da sigla, a sigla será feminina. Se a primeira palavra da sigla for masculina, como o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, se a primeira palavra for masculina, então a sigla será masculina. Ok? Tranquilo? Isso como regra geral. Só temos duas exceçõezinhas, galera. Exceções que já são consagradas pelo uso. O-D-D-D. O-D-D-I, pessoal. Então, nós vamos sempre deixar no masculino porque concorda com a letra D, concorda com o nome da letra D, que a gente fala O-D, né? O-D. O-D é a letra D. O-D-D-D. O-D-D-I. Ok? Só essa exceção aí. Beleza, pessoal? Então, o próximo processo de formação de palavras é o hibridismo. O hibridismo. O que é o hibridismo, pessoal? Quando na formação da palavra nós temos elementos mórficos de línguas diferentes. Então, é hibridismo. Olha ali. Automóvel. Auto é grego. Móvel é latim. São elementos de línguas diferentes. Portanto, é um hibridismo. Hibridismo. Sociologia. Sócio é latim. Logia é grego. Burocracia. Buro é francês. Cracia é grego. Sambódromo. Samba é um dialeto africano. Dromo é grego. Portanto, o hibridismo, galera. Então, no hibridismo você tem palavras em cuja formação ocorrem elementos mórficos. Os elementos que compõem a palavra possuem origem de línguas diferentes. Ok? Então, hibridismo. Então, hibridismo. Avançando aqui, galera. Temos aqui para finalizar a aula a palavra valise. Palavra valise, pessoal. O que é a palavra valise? Valise é resultante da junção de partes de outras palavras. Você pega o pedaço de uma palavra com o pedaço de outra palavra. E aí você tem a palavra valise. Olha aqui, portunhol. O que é portunhol? Português e espanhol. Você pega porto. Porto. Um pedaço só, tá vendo? E o espanhol, você pega só o nhol. Só o nhol. Porto e nhol. Você pega o pedaço de uma palavra e o pedaço da outra. E aí você forma portunhol. Isso é uma palavra valise. A palavra que se origina é uma palavra cujo processo de formação chama-se palavra valise. Mesma coisa ali. Brasiguaio. Brasileiro e paraguaio. Bebemorar. Bebê, comemorar. Showmício. Show com comício. Treminhão. Trem com caminhão. Aborrecente. Aborrecer. E adolescente. Grenal. Olha só. Grenal. Eu pego o pedaço da palavra grêmio. Gre. E o internacional, eu pego só a última sílaba. Grenal. Fla-flu. De flamengo com fluminense. Beleza? Então tá aí, galera. Essa foi a aula, então, envolvendo outros processos de formação de palavras. Tamo junto, galera. Compartilha com seus amigos que estão estudando para concurso público, vestibular ou até mesmo dificuldade em casa. Tamo junto, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Eu sou o professor Anderson Magalhães e nós estamos juntos. Tchau, tchau. Fui.